Por meio de um convênio entre o governo municipal e a CODASP, os 7 quilômetros da estrada municipal João Lombardi, aqui no bairro do Imbaú Mirim, estão sendo recuperados. A estrada municipal que liga o Imbaú Mirim ao Imbaú foi alargada. O leito carroçável está sendo recuperado. Pedra de brita e pó de pedra foram aplicados. E agora estão sendo instaladas novas galerias de águas pluviais. O trabalho foi importante para o escoamento da produção e também para a passagem das pessoas que moram no local. Para os moradores, o trabalho realizado na estrada municipal vai facilitar muito a vida. Está muito bom mesmo, porque nós vivemos uma situação pecária. Isso aqui parecia um carreiro de vaca, essa estrada. É uma melhora para a gente aqui, porque a gente fez muito essa caminhada e muitas pessoas de idade pegar o ônibus no baú, que às vezes só vem até no Brejetuba, fazer compra, ir no médico, ir lá no Ares, que é uma grande coisa também que a gente tem lá, no benefício da gente, né? No barro, porque aqui não tem condução. Agora está melhorando bastante, nós 100%, que agora a gente já não vai sofrer mais, não vai ter mais esse sacrifício que a gente fazia, né? Aí agora anima mais a gente, a gente agradece, né? Em nome dos moradores todos, por isso, por essa grande obra que está sendo realizada, concluída, né? Ana Karen também esteve no local onde será reconstruída a ponte sobre o rio Piquete. No início do ano passado, por causa das fortes chuvas, a ponte caiu. É muito importante para os pecuaristas, para os produtores rurais, que a gente esteja recuperando as estradas vicinais, reconstruindo a ponte do rio Piquete, que realmente foi totalmente destruída na enchente do ano passado, e a gente possa estar trazendo para a população rural mais conforto no transitar nas estradas rurais. Depois da visita à zona rural, a prefeita e a secretária de obras estiveram na Nova Cruzeiro, historiando as obras na Unidade Básica de Saúde. Mais alguns meses estaremos entregando para a população mais uma UBS dentro de todas as normas, com salas de pediatria, ginecologia, consultório dentário, clínica médica, sala de vacina, totalmente adaptada às necessidades especiais, com muito conforto na sala de espera, adequação no acesso também, para que a gente tenha acesso de carros, de ambulância, dentro das normas exigidas pelo padrão de saúde. A UBS, que antes funcionava em um local improvisado, agora estará em um espaço próprio para atendimento à população. Quem ganha com isso é Cruzeiro. É, para atender melhor sim, né, porque agora nós estamos com dois médicos, e aí a gente tem que se adaptar, eles não podem atender no mesmo horário, porque a gente não tem sala, eles vão poder atender, nós vamos conseguir ampliar o número de consultas, né, de atendimentos, e vamos completar o quadro da gente, que hoje não está completo, por falta de espaço, né, tendo espaço próprio para os agentes, nós vamos conseguir completar o quadro, e vamos ampliar e conseguir melhorar cada vez mais o atendimento à população. A reforma aqui vai ser uma coisa muito boa para nós, né, porque moramos, que pertencemos aqui nesse posto. Se ela não tomasse essa iniciativa, aí nós iríamos ficar aqui do jeito que estava antes, né, mas com a iniciativa dela, que eu tenho visto muito, que eu acompanho na TV Cruzeiro, eu tenho visto que ela está fazendo bastante coisa, né, já fazendo bastante obras na cidade, né, e agora com mais essa aqui melhorou ainda, né. E agora com a iniciativa da gente, né,